No quadro Pense Direito desta semana, iremos esclarecer uma dúvida interessante. Confira. Se caiu um objeto de um prédio em cima de um veículo, de quem é o responsável? O dono do imóvel, o dono do veículo que estacionou no lugar impróprio ou da imobiliária que não tomou as devidas precauções de segurança? Obrigado a você que está nos acompanhando aí na nossa coluna Pense Direito. Não é muito bem assim que funciona. Essa questão de objetos lançados ou caídos em determinados prédios ou condomínios, é um instituto no que o Código chama de defenestramento, que foi defenestrado, atirado pela janela, faz parte do rol das responsabilidades extracontratuais. O que é isso? Independe da culpa, que seria a não intenção de provocar aquele resultado, por negligência, imperícia ou imprudência, ou do dolo, que é a própria vontade deliberada ou assumir o risco de julgar algo do prédio. Aqueles objetos que caem do prédio e causam danos à propriedade ou a outras pessoas, eles devem e têm que ser indenizados, independentemente de qualquer placa que diga que não há possibilidade de indenização, perdão, de convenção de condomínio que também diga que os condôminos acordem e não têm esse tipo de indenização. Essas exposições não valem porque ferem uma norma de direito privado que está no Código Civil, que é essa responsabilidade extrapatrimonial, extracontratual, que é a de indenizar por ato ilícito, por qualquer dano que coloque. Agora, de quem que é essa responsabilidade? Em geral, a responsabilidade por objetos lançados ou caídos dos edifícios ou condomínios é do habitante daquele apartamento, daquela unidade habitacional. Mas também o direito acontece em casos em que não se pode identificar quem eventualmente lançou, de onde caiu aquele objeto. Nessa hipótese, que é a mais comum, quando você chega e encontra ali o dano feito no seu automóvel, na sua vidraça, na casa vizinha, em algum bem, ou mesmo que atinja você, a responsabilidade aí é dirigida ao condomínio. O condomínio pode responder pela responsabilidade civil e indenizar aqueles danos causados por objetos que foram lançados. Já a responsabilidade do construtor, esse aí vai responder se houver ruína, se houver alguma queda de alguma parte da fachada, de massa do prédio. Quer dizer, o que descola do prédio e cai é o próprio construtor quem vai responder. Mas o importante é você saber que se você tiver algum prejuízo causado, seja por objeto lançado, voluntariamente ou não, que caia de um prédio e cause prejuízo, você tem sim o direito à indenização. Procure aí o profissional da sua confiança, procure o seu advogado e pode pedir a indenização. E se você, por ventura, percebeu que isso aconteceu na sua casa, procure a pessoa que foi prejudicada e tente fazer um acordo com ela. Vamos evitar também a colocação de demandas desnecessárias e procurar a forma consensual de resolver os conflitos. Muito obrigado por participar. Mande aí para a gente a sua dúvida, que quem sabe ela pode ajudar outras pessoas também. Lembre.